É aquela que vem, que virá mais tranquilo Com a fome do povo, com pedaços da vida Com a dura semente, que se prende no povo De toda multidão, acho bem mais do que pedras na mão Busque a viver em calados, pendurados um tempo E esquecer dos momentos, na fundura do poço Na garganta do poço, na voz de um cantador E virá como guerra, a terceira mensagem Na cabeça de um homem, a visão e a coragem Afastados da terra, ele pensa na fera E eu começo a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza, que teremos no hoje Novamente a ideia, de sairmos do poço Na garganta do poço, na voz de um cantador Oh, 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 oh Amém.